Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre os maiores erros, os piores erros que você pode cometer se você está começando um canal no YouTube. Eu fiz isso com base nas minhas próprias experiências e também observando outros YouTubers iniciantes aqui na plataforma. Mas antes da gente entrar mais a fundo nesse assunto, eu quero convidar você que está chegando agora aqui no canal para se inscrever. Você que quer aprender mais sobre YouTube, sobre redes sociais, marketing digital, é sobre isso que eu falo por aqui. Então se inscreva e já vai deixando o seu like nesse vídeo se você está animado com esse tema. Eu não sei se é o seu caso, mas se você está sofrendo para o seu canal crescer, pode ter certeza que algum desses erros aqui você está cometendo. Eu separei aqui 10 dos piores erros que impedem as pessoas de crescer no YouTube. E no final desse vídeo eu quero que você me conte aqui nos comentários quais desses erros você já cometeu ou ainda está cometendo. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar aqui de trás para frente. Vamos começar do erro de número 10 até o de número 1. E o erro de número 10 é criar um canal sem nicho. O que é nicho? O nicho é um tema, é um tópico que você aborda no seu canal. Aqui o nosso nicho na escola é negócios digitais. Então dentro de negócios digitais nós temos um leque de assuntos voltados a marketing digital e a negócios. Então é um nicho meio abrangente, mas nós temos um direcionamento. As pessoas nos seguem, as pessoas se inscrevem aqui no canal porque elas querem se desenvolver voltadas a isso, ao mercado digital. Então quando você não tem um nicho no seu canal, você não tem um público. Você não tem um público definido, então você acaba se perdendo na criação de assuntos, na criação de conteúdo. E conhecer o seu público é muito importante para você fazer o seu canal crescer. Uma vez que você conhece o seu público, define o seu nicho, você vai conseguir elaborar ideias mais precisas que realmente comuniquem e que sejam do interesse dessas pessoas que vão te seguir. E principalmente, quando as pessoas entrarem no seu canal, elas vão imediatamente saber se interessa para elas te seguirem ou não. Porque às vezes você entra no seu canal, você não entende sobre o que é aquele canal, você fala, por que eu vou seguir? Não está falando comigo, isso aqui não é para mim, não tem a ver comigo, com o que eu quero, com os meus objetivos, com as minhas dores, com os meus problemas. Mas se você tem objetivo definido, quem entra no seu canal vê na hora se aquilo é para ela ou não. Então às vezes eu entro para analisar um canal e eu vejo que ali tem conteúdo, desde conteúdos de vlog sobre a vida da pessoa, até conteúdo sobre negócios. Ela mistura, faz uma mistureba ali de todos os interesses dela, mas que na verdade não são interesses. Às vezes tem um interesse ou outro em comum com a audiência, mas não é uma audiência que se interessa por tudo aquilo que ela se interessa, entende? Então você precisa definir o seu principal interesse e focar o seu conteúdo naquele interesse, lembrando que você precisa de pessoas que compartilhem daquele interesse com você, porque são essas pessoas que vão te seguir, que vão te seguir fielmente e vão clicar nos seus links, vão se inscrever, vão deixar o like, compartilhar, porque realmente tem interesse. Se você publicar qualquer tipo de conteúdo, você vai atrair todo tipo de pessoa, mas na hora que você publicar um vídeo, você não vai ter visualização, porque é um vídeo que interessa para 10% daquela sua audiência apenas. Então nichar, ser específico no seu tema, no seu canal, é muito importante. E isso não se refere somente a tema de conteúdo, mas às vezes o seu canal é sobre mães que trabalham na internet. Então ali vai ter toda a rotina de uma mãe, mas é sobre uma mãe que trabalha na internet. Então não é apenas uma mãe, não é tão abrangente assim. Ela vai, essa pessoa vai publicar a rotina, vai publicar conteúdos sobre a rotina de uma mãe que trabalha com internet, o que vai interessar a outras mães que querem trabalhar na internet ou que já trabalham e se identificam com aquela mãe. Então nesse caso é uma identificação de vida, uma identificação de estilo de vida. Agora também tem a questão da identificação de conteúdo apenas. Aqui no canal, quem segue o canal, tem uma identificação de conteúdo e não necessariamente comigo. Ela não tem identificação com a Cimeia, se a Cimeia é mãe, se a Cimeia não é mãe. Isso não tem nenhuma relação com o meu canal. Então perceba que existem dois tipos diferentes de você nichar, né? É você nichar pelo seu perfil como pessoa ou você nichar pelo seu conteúdo exclusivamente. E as pessoas vão te seguir pelo seu conteúdo. Então pare para pensar se o seu canal hoje tem essa segmentação, tem um público específico para te seguir, seja por quem você é ou seja pelo conteúdo que você entrega. Porque esse é um erro muito grande. Depois nós temos o erro de número 9, que é o erro de não caprichar nas thumbnails. Thumbnails. As thumbnails são aquelas miniaturas que vão nos seus vídeos no seu canal. Tem aqui no canal um vídeo recente que eu publiquei sobre thumbnails. Como fazer, como fazer com qualidade. Então é um vídeo que não é só técnico, né? Eu não ensino só o passo a passo da criação de uma thumbnail, mas eu também ensino a questão de análise estratégica, desenvolvimento dessa thumbnail com estratégia. Então é muito importante esse vídeo. se você ainda não sabe exatamente o que você está fazendo quando você vai criar a sua thumbnail. Porque ela é extremamente importante, tá? Não basta você pegar uma print ali do seu vídeo e escrever uma coisa por cima, qualquer coisa. Essa mensagem que você escreve por cima da thumbnail é muito importante. A aparência, a imagem que aparece nessa thumbnail é extremamente importante. Então é legal que você faça uma coisa mais elaborada, tá? Ou coloque ali um objeto, ou coloque um sujeito, né? Pode ser uma pessoa, pode ser você ou não. Nesse vídeo sobre thumbnail eu vou deixar na descrição também. Ele é extremamente importante porque lá eu falo sobre essa questão também do que você vai usar, os elementos dessa thumbnail para chamar atenção e principalmente para você se destacar também na busca, né? Então às vezes não adianta você criar uma thumbnail legal e na hora que ela aparece ali na busca o usuário opta pela do seu concorrente. Então você tem que se diferenciar ali, tem bastante coisa importante com relação a isso, tá? Então tem que ser um design chamativo, mas também tem que ser único e tem que ser claro e objetivo essa mensagem. Então tem gente que escreve uma frase inteira ali e não é isso que vai chamar atenção. É a mensagem objetiva e principalmente uma mensagem que tenha aderência, né? Que tenha muito a ver com o que o seu público está pesquisando ou está buscando. Depois o erro de número 8 é você não fazer uma pesquisa de palavras-chave antes de gerar o conteúdo para você gerar um conteúdo relevante, né? A pesquisa de palavras-chave você faz para saber o que as pessoas estão buscando porque o YouTube, né? Antes mesmo de ser uma rede social, ele é um mecanismo de busca. Quando você entra no YouTube, você vai buscar por alguma coisa ou você está pesquisando por alguma coisa. E esses termos de pesquisa são palavras-chave que geram conteúdo. Então pense numa palavra-chave muito pesquisada, que é muito tendência agora e que pode ter relação com o seu assunto. Muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas vão lá no YouTube digitar aquela palavrinha. Se você faz um conteúdo para aquela palavrinha, está lá você na busca. É assim que você tem que pensar. Porque acima de tudo, o YouTube é um mecanismo de busca poderosíssimo. Você precisa trabalhar sim com foco em palavras-chave. Tem muitos vídeos aqui que você vai ver lá como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. Mas cada vídeo tem uma abordagem diferente sobre como ganhar dinheiro onde o título poderia ser outra coisa. Então já recebi até sugestão do pessoal aqui do canal e eu adoro as sugestões que vocês me dão. Eu sempre levo muito em consideração. Sou muito agradecida pelo engajamento e interatividade dos meus inscritos aqui no canal. Mas eu recebi uma sugestão de um dos nossos inscritos aqui para alterar o título desse vídeo que tinha mais relação com o conteúdo do vídeo. Só que se eu alterasse o título, para aquela sugestão até não lembro agora qual que era, mas se eu fizesse aquela alteração eu ia perder nas buscas. O que acontece quando você publica um vídeo no seu canal? No momento que você publica, as primeiras pessoas que vão ver aquilo são os seus inscritos porque eles vão receber notificação, você vai também distribuir nos seus outros canais de rede social, e-mail e tudo mais. Mas os primeiros que vão assistir são os seus inscritos. A partir dali, você depende inteiramente do algoritmo do YouTube para que o seu vídeo continue tendo visualizações. Então se o termo que você usa para criar aquele vídeo e essa palavra-chave não é só no título, ali é título, descrição, tags, no conteúdo do seu vídeo você vai usar aquela palavra-chave, isso é o SEO do seu vídeo, é feito dessa forma, o SEO no YouTube funciona dessa forma. Tudo isso vai servir para o algoritmo entender o seu vídeo. Então se você usa um termo ali que é para fazer o seu vídeo ou se você não faz nenhuma pesquisa de palavra-chave para trabalhar o seu vídeo em cima daquele termo, o algoritmo mal vai saber do que você está falando. Então ele não vai entender exatamente sobre o que é o seu vídeo para sugerir com relação a outros vídeos, para mostrar nas buscas, enfim, toda a forma de entrega do algoritmo é baseado no que você diz para ele que você está falando naquele vídeo. E se você não trabalha com base em termos de pesquisa, pesquisa de palavra-chave, você não vai estar falando nada para o algoritmo, ele não vai entender, não vai ter como entregar. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer no YouTube que é não trabalhar o SEO no seu vídeo, que é justamente fazer uma pesquisa de palavra-chave e desenvolver o seu conteúdo ao redor dessa palavra-chave. Eu falo muito sobre essa questão de algoritmo, falo também sobre como que funciona o algoritmo, como que você pode trabalhar com esse algoritmo, formatos de conteúdo para trazer inscritos, para gerar engajamento, para gerar vendas. Falo a fundo sobre todas essas estratégias no treinamento, no nosso método acelerador de canais aqui da escola, tá legal? Se você quer se aprofundar realmente nesses assuntos estratégicos de canal e deixar de fazer o canal de uma forma amadora, eu vou deixar o link desse método na descrição para você saber mais detalhes, tá legal? Então assim, foca o seu conteúdo, a criação do seu conteúdo ao redor da palavra-chave que você escolheu, que principalmente tem a demanda, tá legal? Tem a demanda, tem a pessoas pesquisando por essa palavra, tanto no Google quanto no YouTube. Depois o erro de número 7 é você mendigar inscritos. Isso é um erro muito comum, eu vejo isso muito acontecendo no dia a dia, principalmente aqui no canal, então tem muita gente que vem aqui e vai nos comentários, vamos trocar inscritos, se inscreve no meu, que inscreva no seu, não adianta, gente. Você pode até ganhar alguns inscritos fazendo esse tipo de esqueminha, só que a longo prazo isso vai ser inútil para você, sabe por quê? Porque as pessoas que vão se inscrever no seu canal como uma forma de trocar favor, nunca vai ser o seu público-alvo, elas não vão consumir os seus vídeos, então assim, seu canal cresceu lá 100 inscritos fazendo esqueminha de troca de inscritos. Na hora que você publicar um vídeo, sabe quantas dessas pessoas que se inscreveram de favor no seu canal vão ver seu vídeo? Se 5% dessas pessoas realmente se interessarem pelo seu vídeo é muito, porque é nada mais é do que uma troca de favor, ali, então você pode ganhar número de inscritos, mas você não vai ganhar engajamento, isso prejudica até o seu relacionamento com o algoritmo do YouTube, porque ele vai falar assim, nossa, esses inscritos aqui não estão interessados no que fulano está falando, de onde que vem esses inscritos? Então isso pode até, em certos termos, prejudicar mesmo o seu canal, fazer essa troca de inscritos. E também a questão de você fazer spam, mendigar inscritos fazendo spam em outros canais, então você vai lá no canal e publica um comentário aleatório, às vezes um comentário que você sempre comenta a mesma coisa, faz um CTRL-C e um CTRL-V lá no canal, você acha que o dono do canal não está vendo, você acha que o algoritmo não está vendo, mas está. Inclusive, se você faz isso, de copiar um comentário e colar sempre a mesma coisa, sempre a mesma mensagem, o próprio algoritmo pode achar que você é um bot, que você é um robô, que está fazendo aquilo de forma automática, e isso pode te prejudicar, isso pode, você pode perder o seu perfil no YouTube, pode perder o seu canal do YouTube, você pode ser bloqueado, porque o algoritmo pode pensar que você é um robô, porque você está sempre colocando a mesma mensagem. Então, isso prejudica demais, tá? Todos esses esqueminhas de conseguir inscritos não valem a pena, porque a longo prazo ou vai ser irrelevante ou vai te prejudicar. Então, se você quer conseguir inscritos, siga todas as dicas que eu dou aqui no canal para conseguir inscritos de maneira legal, né? Para você conseguir inscritos, o que você precisa? Você precisa fazer, entregar conteúdo que as pessoas querem. Se você não está conseguindo inscritos, a gente já fala mais sobre isso, se você não está conseguindo inscritos, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, procure descobrir o que você está fazendo de errado, tá certo? Então, não mendigue inscritos, porque não vale a pena. Esse é um grande, grande, grandíssimo erro. O erro de número 6, é você criar conteúdo sem objetivos, ou seja, você fazer um vídeo, e falar, 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 e não falar coisa com coisa, no final você não falou nada, a pessoa que veio assistir o seu vídeo saiu sem nada, ela veio buscar alguma coisa e saiu sem nada, seu mais confuso ainda, né? Então, assim, para você criar um vídeo, você precisa desenvolver um roteiro. Eu faço aqui na escola um roteiro. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição, sobre roteiro, onde eu mostro exatamente o que eu faço. Então, basicamente, cria tópicos para você seguir, para você ter certeza que no final do vídeo, você levou a pessoa que está te assistindo ali, o seu espectador, para o ponto B, pegou ele no ponto A, entregou no ponto B, ou seja, você fez ele avançar em alguma coisa na vida dele, você entregou alguma coisa, seja conteúdo educacional, informacional, mesmo entretenimento, a pessoa tem que sair dali, ela não pode levantar daquela cadeira, mesmo que ela sentou na frente do seu vídeo. Ela tem que ter alguma coisa a mais. Então, o seu conteúdo precisa ter início, precisa ter meio, precisa ter fim, precisa ter um desfecho, para que as pessoas não só saiam dali com alguma coisa, mas retornem para buscar mais com você. Então, não cometa esse erro de ter conteúdo sem objetivo no seu canal. E o erro de número 5 é conteúdo sem qualidade. Qualidade é extremamente importante. Não só você ter um objetivo, mas você entregar isso com qualidade. qualidade, qualidade de conteúdo, qualidade de imagem, qualidade de som, isso é o mínimo que você precisa ter. Então, às vezes, você vê conteúdos, na verdade, você não vê, porque esses conteúdos, o algoritmo nem entrega esse tipo de conteúdo, mas eu já vi pessoas fazendo conteúdos totalmente sem qualidade para canal, tá? Então, às vezes, assim, é um conteúdo pobre, que não tem uma voz por trás. Ah, Simé, mas eu não quero aparecer, eu não quero botar minha voz, mas bota a voz de alguém, contrata um narrador, se você não quer aparecer no vídeo, coloque imagens em movimento, não faça um simples texto, não espere que alguém pare para ver um vídeo para ler, tá? Então, assim, não faça um vídeo com texto para as pessoas lerem, pelo amor de Deus. Se as pessoas quiserem ler, elas vão ler um artigo num blog. Eu adoro ler, adoro ler livro, adoro ler artigos na internet, mas eu não vou parar para ver um vídeo onde eu tenho o que ler. Então, assim, isso não é conteúdo de qualidade, o algoritmo vai ver o baixo engajamento, ele vai ver que as pessoas não estão se interessando muito, e qual que é a função principal do algoritmo? É manter as pessoas na plataforma o mais tempo possível, engajadas, interessadas. Agora, se você entrega um conteúdo que não faz isso, que não mantém as pessoas engajadas, interessadas, ele vai te jogar para lá e vai entregar um conteúdo que mantenha a pessoa na plataforma. Esse é o objetivo de toda a rede social, né? Manter o usuário ali, fissurado naquilo que tem naquele canal. Então, ele dá preferência em entregar o que vai manter o usuário interessado e não o contrário. Então, se você faz um conteúdo sem qualidade, um conteúdo desinteressante, com imagens estáticas, textos sem voz, sem imagem, algo muito parado, você não vai conseguir emplacar. Então, mesmo que você não queira usar a sua própria imagem, use imagens de banco de dados. Tem banco de dados de imagens de vídeos. Use essas imagens, tá? Faz ali várias imagens em sequência e bota uma narração em cima. Ah, mas minha voz é horrível, eu não gosto de falar. Contrata alguém, paga seu irmão, sua mãe, seu pai para fazer essa narração para você. Faz uma parceria com alguém que tem coragem, né, de gravar a voz, mas faz uma coisa de qualidade. Se não for fazer, de qualidade não perca o seu tempo. Simples assim. O erro de número 4 é você não fazer um teaser no início do seu vídeo. O que é um teaser? Um teaser é você dar um gostinho para a sua audiência do que vem por aí, ou mesmo, simplesmente deixar claro que a pessoa entrou no vídeo certo. Então, às vezes, você tem ali o título do seu vídeo, a pessoa vê lá você na busca ou na sugestão, ela vê ali a sua tumb, né, a sua thumbnail, e ela se interessa pelo tema do seu vídeo, lê o título, fala, opa, vou assistir esse vídeo. Clica no seu vídeo e entra lá e chega lá, você está falando de outra coisa, chega lá, você está falando da sua vida, né, não parece que ela entrou no mesmo vídeo. Ela fala, nossa, mas eu vim aqui para ver XYZ e ele está falando de ABC, né, estou no lugar errado, ela já sai. O tempo que você tem para a retenção daquela pessoa é um tempo ali de 5 segundos que você precisa capturar a atenção daquela pessoa para você. Então, você tem ali no máximo 5 segundos para falar, olha, você está no lugar certo, é isso que você veio para ver, é isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, esse teaser aí, ele varia de nicho para nicho. Aqui no meu, por exemplo, como é um nicho educacional, né, eu não tenho muito o que inventar. Então, eu simplesmente falo, hoje a gente vai falar sobre XYZ, então, se você tem esse problema, hoje a gente vai resolver. É basicamente isso que eu falo no início do meu vídeo, para você ter certeza que você está no vídeo certo e que realmente é o que você veio buscar, é o que eu vou te entregar. Mas, digamos que, para um vídeo de entretenimento, um teaser pode ser muito mais interessante, né, digamos que lá, que é um vídeo que você faz uma experiência, enfim, lá no meio do vídeo você dá uma martelada no dedo e, vixe, aconteceu uma merda ali. o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte do vídeo, colocar lá no início só para a pessoa falar, meu Deus, eu preciso ver esse vídeo, caraca, eu preciso ver essa parte, ela vai assistir o teu vídeo até chegar naquela parte, porque aí ela quer saber o desfecho de tudo aquilo, né, então, às vezes, tem nichos que você consegue tornar mais interessante esse teaser e alguns, né, você consegue, pelo menos, fazer ali no início, mostrar que realmente você vai entregar o que você está prometendo, isso já é o suficiente para você capturar a atenção e aumentar a retenção das pessoas que chegam para ver o seu vídeo. Depois nós temos o erro de número 3, que é você não analisar os seus resultados e nem fazer testes no seu canal. O YouTube, ele possui no YouTube Estúdio o Analytics. O que é esse Analytics? Ele vai te entregar os dados estatísticos do seu canal, então, lá você tem, meu Deus, como tem informação importante lá, você vai conseguir, se você aprender a analisar tudo o que tem lá, você vai conseguir melhorar mil por cento o seu canal só estudando aqueles dados. Então, assim, se você entrar num vídeo, você vai conseguir ver por quanto tempo as pessoas estão assistindo seus vídeos, da onde elas estão vindo, o quanto da sua audiência clicou na notificação que é enviada do vídeo, isso você consegue medir o interesse da sua audiência, por aquele assunto. Então, você consegue tirar muita conclusão a partir dessas análises e, principalmente, a partir disso, você consegue levantar hipóteses que vão se transformar em testes. Aqui no canal tem um vídeo que eu mostro como que eu faço testes de thumbnail, então eu coloco uma thumbnail no meu vídeo e depois eu vejo ali no Analytics o percentual de interesse é a taxa de cliques naquele vídeo que geralmente a taxa de cliques ela representa mais a thumbnail, né, então é o que define se a pessoa vai se interessar principalmente em primeiro lugar é a imagem que ela vê da thumbnail. Então, eu vejo ali qual que é a taxa de cliques e eu tento melhorar aquela taxa de cliques. Então, eu crio uma nova thumbnail, às vezes bem diferente, numa cor mais chamativa, com uma imagem mais interessante e eu faço ali um teste e eu mostro exatamente como que eu faço isso nesse vídeo e eu vou deixar aqui na descrição também. Então, isso é algo muito importante para você fazer no seu canal. Estudar essas métricas que você tem lá no Analytics e ver exatamente o que está acontecendo ali no seu canal e entender onde que você pode melhorar. Então, às vezes no seu vídeo você vê que em algum momento ali cai a retenção lá embaixo então você vai naquele vídeo e olha exatamente o que você está falando ali para você entender por que as pessoas nessa hora pararam de assistir o meu vídeo. O que eu falei aqui? Você vê aquele momento e tenta entender para não repetir isso em outros vídeos. Então, é muito importante você estar sempre analisando esses resultados ali para você saber como fazer melhor amanhã ou como melhorar o que pode ser melhorado em questões de SEO ou melhorar também a sua thumbnail. Então, tem vários fatores importantíssimos ali que você não pode ignorar. Agora, o nosso próximo erro já estamos terminando a nossa lista de 10 erros o erro de número 2 que é você não ter consistência na sua publicação e nem frequência e nem horário. Você precisa definir uma rotina para o seu canal que vai ser a rotina da sua audiência. Quando você não tem uma rotina os seus seguidores e seus inscritos não vão saber quando que você vai publicar um vídeo novo. O ideal é que você defina que vai publicar como aqui na escola por exemplo. Aqui eu publico três vídeos por semana às segundas, quartas e sextas às sete e meia da noite. E como que os meus inscritos sabem disso? Está no banner da capa do meu canal. Então, quando alguém se inscreve aqui e entra lá para conhecer mais sobre o canal ele já vê essa informação e já fica antenado. Então, ele sabe que toda segunda, quarta e sexta às sete e meia da noite tem um vídeo novo aqui no canal. É claro que eu posso mudar essa rotina só que no momento que eu mudar eu preciso avisar a minha audiência porque senão eles vão ficar na expectativa e quando eles virem que não tem aquela publicação que estava esperando isso pode frustrar essa audiência e eles acabarem indo para outros canais enfim, perde a lealdade. Agora, o muito importante sobre a frequência de publicação você não falhar nesses dias é porque se você falha num dia digamos que aqui eu publico segunda, quarta e sexta se eu falho numa quarta-feira a minha audiência vai estar online ela pode estar esperando o meu vídeo mas eu não vou publicar o que acontece? O algoritmo vai mostrar outro vídeo para ela naquele lugar porque ela está ali consumindo ela precisa de conteúdo novo o algoritmo gosta muito de conteúdo novo gosta muito de canal que é atualizado então assim se ele não encontra vídeo novo meu para entregar para a minha audiência ele vai entregar outro lugar e muito provavelmente da minha concorrência e o que acontece? Eu abri naquele momento um buraco uma brecha para a minha concorrência a partir daquele momento aquela pessoa pode descobrir o novo canal muito parecido com o meu pode gostar mais simpatizar mais com a outra pessoa do outro canal e deixar de me seguir então assim ela pode entrar nesse outro canal consumir 200 vídeos lá e amanhã ela vai entrar no YouTube na sexta-feira que é o dia que eu publico o meu vídeo eu publico o meu vídeo ela vai entrar no YouTube o algoritmo vai falar fulano passou duas horas naquele canal ele gosta mais daquele canal então eu vou entregar mais para ele para que ele fique mais duas horas por aqui é nessa hora que você perde a audiência por isso a frequência é muito importante se você tem frequência você não cria brecha para a concorrência então isso é extremamente importante é um erro que eu vejo muita gente cometendo publicar um vídeo hoje aí publica sem ter horário definido aí se publicou uma semana sim outra não então por mais que você vá fazer só uma publicação por semana que ela tenha o dia e a hora certa porque é isso que o algoritmo vai considerar não cometa esse erro de não ter frequência e de não ter horário para as suas publicações e o erro de número 1 que é um erro que para muita gente é o erro de pensar que o algoritmo do youtube tem algo de pessoal contra você acredite o algoritmo do youtube é uma máquina ele não tem nada de pessoal contra ninguém como eu falei antes ele vai priorizar o conteúdo que vai manter o usuário na plataforma por mais tempo se ele não está priorizando o seu conteúdo se pergunte onde é que você está errando aonde que o seu conteúdo não está sendo interessante para a sua audiência será que ele está segmentado suficiente você trabalhou a palavra-chave que tem uma boa demanda pare para observar e se compara até com a sua audiência veja com a sua concorrência veja o que o seu concorrente que está tendo sucesso está fazendo veja que tipo de palavra que tipo de chamada ele tem nos vídeos que tipo de tambor ele está fazendo que tipo de conteúdo não copie mas olhe para você aprender tem muita gente que cria canal no youtube vai criando conteúdo e depois fica reclamando nossa mas meu conteúdo é tão incrível por que o youtube não está me entregando por que ele não está me sugerindo nas buscas nas sugestões por que o algoritmo está me ignorando isso não é pessoal isso é máquina isso é lógica de máquina se ele não está te entregando nem te sugerindo é porque você está errando em alguma coisa então analise todos esses pontos que a gente viu aqui nesse canal com calma no seu canal pegue tudo isso que a gente falou aqui se você não anotou nada até agora volta lá no início do vídeo anota tudo e faça uma auditoria no seu canal pegue todos esses pontos que eu mencionei aqui e vá no seu canal e dá um check ou dá um xizinho onde tem xizinho você corrige por que? se ele não está te entregando é porque você não está satisfazendo a necessidade do usuário não está agregando valor na experiência do usuário da plataforma e a plataforma vai dar prioridade para quem está agregando valor para o usuário o que você precisa nessa hora é buscar conhecimento de como melhorar suas habilidades como melhorar o seu canal o seu conteúdo a otimização do seu canal procure aprender o máximo de coisas possíveis porque você precisa melhorar o seu conteúdo melhorar a otimização alguma coisa você está fazendo de errado então busque conhecimento se você não descobrir como melhorar você não vai mudar e você não vai descobrir como melhorar se você não for atrás de conhecimento esse é um erro top 1 que é muito comum e que a maioria dos youtubers acaba sofrendo com isso eu mesma sofri com isso tem horas que você fala caracas mas eu fiz um conteúdo tão bom por que o algoritmo não está entregando se ele fosse tão bom assim o algoritmo estava entregando sim tem alguma coisa que você pode melhorar tem alguma coisa no seu canal enfim no seu conteúdo em geral que pode ser melhorado então ao invés de se vitimizar e achar que o algoritmo não gosta de você vai agir vai descobrir o que você pode fazer para o algoritmo gostar de você e ele só vai gostar de você a hora que você agregar valor à plataforma agora se você curtiu esse vídeo se você aprendeu alguma coisa aqui compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais porque tem muita gente cometendo esses erros que precisa urgentemente ajustar as coisas aí no seu canal para conseguir chegar a algum lugar então se esse vídeo te ajudou ajude outras pessoas compartilhando ele nas suas redes sociais não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você quer ver mais conteúdo como esse me deixa também aqui nos comentários me contando o que você aprendeu aqui como esse vídeo te agregou valor e eu vou ficar muito feliz em saber que ele te ajudou de alguma forma hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima tchau